Meu sangue ainda corre nas veias, quando vejo a boiada passar E o rasgo que fica na areia, faz o meu coração corvoviar Alegria se estranda em minha alma, quando vejo o poltrão disparar E a imensa campina é pequena, da energia que esbanja o baguá Boiada Boiada Quando o vento me traz o perfume, já na mata onde canto o sabiá Eu escuto o golpear do machado, contra o cerne do Jequitibá Do um grito ao valor do caboclo, e o meu grito vai se misturar A gemido do Angico que obriga, o gigante da mata a tomar Badeira 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 O meu jeito em se descontrolar, é se ver a morena parceira Sou aquele jeitinho de andar Coisa linda se você quiser, minhas juras de amor aceitar Vou fazer um buquê dos meus sonhos, para o nosso futuro enfrentar Vou fazer um buquê dos meus sonhos, para o nosso futuro enfrentar Meu amor Meu amor Vou fazer um buquê dos meus sonhos, para o meu caso Que me fez um co hatten Coisa bvindo Coisa 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 Coisa